O que mais tem aí dentro? Tem uma caveira! Você acha que a Arlequinha ia gostar? Uma caveira? Eles são vilões, eu acho que eles vão gostar. Agora vamos espalhar baratas! Baratas de verdade? Acho que aqui... Ai, aqui não dá, né Gabriel? Não, acho que dá. Wendy, pra que tem essa caixa no meio da nossa sala? Porque hoje nós vamos transformar a nossa casa na casa da Arlequinha do Coringa. Pra quê? Ah, muito bem perguntado. Pra gente receber a Arlequinha de volta. Porque a Arlequinha, ela tá abandonada, tadinha e ainda está grávida. E tudo isso por culpa do Coringa, porque os dois discutiram. Mas você acha que ela vai voltar pra cá se a gente transformar a nossa casa na casa da Arlequinha e do Coringa? Com certeza! O Coringa está morrendo de saudade, Gabriel. E ele vai pedir desculpa pra ela. Então vamos lá. Se vocês acham que a Arlequinha vai voltar, já deixa muito like. E se você acha que a Arlequinha não vai voltar, deixe nos comentários. Hashtag a Arlequinha não vai voltar. Mas a gente acredita que ela vai voltar sim. E nós já vamos começar por esse tecido, Gabriel. Você sabe o que eu vou fazer com ele? Ah, a gente pode deixar o sofá rosa da cor da Arlequinha. Sim, eu acho que a Arlequinha vai amar. E a gente ainda aproveita as nossas almofadas, que são azuis. Boa! Vai combinar perfeitamente com a Arlequinha. E ela vai amar. Arlequinha não gostaria de ter um sofá cor de rosa. Sim. Então me dá uma mãozinha aí, Gabriel. E olha só como o sofá ficou lindo. E só falta as almofadas. Eu amei, Gabriel. Eu gostei muito também. Ficou muito bonito. A Arlequinha vai amar. Vai amar mesmo. E eu acho até que a gente podia mudar a cor do nosso sofá pra rosa de verdade. Não, 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 não. Senão ela vai querer morar aqui pra sempre. É mesmo, não tinha pensado nisso. E olha só quantas coisas nós temos. Vamos encher bexiga. Vamos então. Gabriel, eu vou te desafiar pra ver quem enche a bexiga mais rápido. É claro que vai ser eu. Calma, calma, calma. Primeiro eu vou falar pro pessoal. Eu estou enchendo as bexigas do Coringa. E eu estou enchendo as bexigas da Arlequina. Então vamos lá. Eu vou pra ver de primeira. Dois, três e... Consegui. Eu, a minha tá bem maior que a sua. Eu consegui primeiro. Não, a minha tá bem melhor. Eu consegui primeiro. Minha tá aqui. Ah, não acredito. Olha, eu venci. Eu venci. Ah, só porque a minha voou, não vale. Já encheiamos todas as bexigas. Agora eu vou decorar a cadeira do Coringa. Com certeza ele vai amar. A cadeira é roxa. Sim. E o balão verde e roxo ele vai amar. São as cores preferidas do Coringa. E também eu vou colocar isso aqui. Você sabe na onde? Na onde? Na parede. Windy, você vai deixar a parede rosa? Inteira, rosa. A Arlequina vai ficar apaixonada. Não tem como ela não querer voltar a morar aqui. Não mesmo. Ela vai ficar deslumbrada com a nova casa que a gente tá fazendo pra ela e pro Coringa. Vai ficar perfeito. E olha só que lindo está ficando a casa da Arlequina e do Coringa. Uau, ela está muito rosa. Está mais rosa do que verde e roxo. Andy, o Coringa vai ficar meio bravo com você. Eu acho que não. Porque ele está um pouco errado na história. Então ele vai ter que dar um desconto, Gabriel. É, ele tem que pedir desculpa pra Arlequina também, né? E olha só, onde eu coloquei a cadeira dele pra ser mais fácil. Você gostou? Gostei. Você é uma boa arquiteta. Eu sou uma boa decoradora. Decoradora, isso mesmo. Agora a gente tem que decorar mais. O que mais tem aí dentro? Tem uma caveira. Você acha que a Arlequina vai gostar? Uma caveira? Eles são vilões. Eu acho que eles vão gostar. Tem bruxa. Tem até um globo. Um globo? Mas não faz sentido a Arlequina querer esse globo. Não mesmo. Eu acho que é melhor a gente não colocar isso na decoração dela. Tem morcegos, Gabriel. Morcegos? Essa não. Morcegos não pode. A gente não pode colocar morcegos na decoração. Não pode mesmo. Senão ela vai ficar brava com você. Ela não vai gostar e vai querer voltar pra onde ela estava. E o Coringa vai ficar furioso. Morcego é o inimigo dele, que é o Batman. É mesmo. Olha essa poção, Gabriel. Você fez uma poção roxa, Wendy. Sim, roxa e com um canudinho verde, que significa que é do... Coringa. Ele vai amar. Ele pode beber essa poção? Eu não sei. O que será que acontece se a gente beber? Não, não, não. Aí que você vira um Coringa também. É mesmo. Põe na decoração. Vou deixar na decoração. Pertinho das cadeiras. Ficou legal, pessoal? Deixa o like se vocês gostaram da decoração. Eu estou amando. Estou pensando seriamente em deixar assim pra sempre. Então já deixa muito like aí embaixo, hein? Gabriel, olha só esse quadro. Ele é lindo. Você vai pôr ele aonde? Eu vou colocar ele aqui na parede da Arlequim. Olha só que bonito que ficou. Ficou muito bonito mesmo. Tinha que ter mais quadros aí pra combinar. Esse quadro sozinho ficou meio... Tadinho dele. Solitário. Mas eu já sei o que eu vou fazer para corrigir isso. Eu vou colar as bexigas lá naquela parede também. As bexigas da Arlequina. Boa ideia. Já colei as bexigas e ficou bem legal, hein, Gabriel? Eu adorei. Ficou melhor. Agora vamos espalhar baratas. Baratas de verdade? Não, baratinhas de mentira. Mas Arlequim e Coringa, eles não gostam de baratas. Eles nem de rato. Você já viu isso? Vilões que têm medo de barata e de rato. Aonde já se viu isso? Eu nunca vi. O It é a coisa. Não tem medo de barata nem rato. Porque ele vive no esgoto. Só o Coringa e a Arlequina mesmo. Olha só. Eu acho que ficou bem bonito na decoração. É uma decoração de vilão. Sim. Bom, agora eu acho que já está pronto, né, Wendy? Calma. Falta uma coisa ainda. Faltam os quadros. A gente podia fazer isso como quadros. Sim, ficaria muito bonito. Ou também podemos espalhar pelo sofá. Eu tenho certeza que eles vão amar. Sim, vamos espalhar então. Faz o seguinte, Wendy. Você espalha da Arlequina e eu espalho do Coringa. Combinado. Então o da Arlequina vai ficar bem mais bonito, hein? Não vai não. Então eu vou colocar alguns aqui. Porque eu acho que vai ficar bem combinando. Você vai deixar no sofá, Wendy? Sim, no sofá. Deixar aqui em cima. E aí toda essa parte que está com a Arlequina fica só para ela. Entendeu? Ah, o sofá inteiro da Arlequina. O sofá inteiro da Arlequina. Não acredito nisso. Olha só, eu amei. Você vai deixar aí então os da Arlequina? Sim. Olha, eu tenho o da Arlequina aqui. Tem outro aqui da Arlequina. Eita, não acredito. A parede nossa caiu. A Arlequina vai ficar muito chateada. Se tiver caída... Então arruma aí, Wendy. A Wendy colocou mais uma aqui. Mais outra aqui. E pronto. Agora é minha vez. Agora é minha vez de colocar a decoração do Coringa. Bom, eu vou deixar uma aqui. Aí! Sim, para ele. Ele vai gostar muito. Outra onde eu posso pôr... Acho que aqui. Bem... Ah, e aqui não dá, né, Gabriel? Bom, acho que aqui dá. Mas o sofá é da Arlequina. Vai ser do Coringa e da Arlequina, Wendy. Tem que saber dividir. Olha, olha o que é decoração. Olha, como essa cadeira também é do Coringa, eu vou deixar ela bem aqui. Você pode espalhar vários aí. Eu acho que vai ficar bem bonito na cadeira do Coringa. Vai ficar ficando, Wendy. Eu vou ter que pôr aqui em cima. Bom, não acho que eu posso pôr mais. Eu acho que aqui, olha. Aqui dá. Aqui ele vai gostar. Fazer como se fosse um quadro. Vai ficar bem legal. Bom, aqui não vai dar, Wendy. Eu vou ter que pôr aqui. Talvez vamos ver se aqui vai. Aí vai, Gabriel. Aí você vai conseguir. Bom, ele vai gostar daqui, será? Eu acho que não. Ficou bem embaixo. Quase não mostra ele. Eu não ia gostar. Deixa eu pôr um aqui na porta. Vem pra ele ver. Na porta vai ficar muito legal. Eu acho que ele vai amar. Ô, Wendy, ficou assim o Coringa. Você gostou? Gostei. Mas já que você colocou o Coringa na porta, eu vou colocar a Arlequina na porta também. Ah, não acredito nisso. Só porque eu custo? Sim, porque é a casa da Arlequina e do Coringa. Não pode ter só o Coringa. Tá bom, agora eu posso ligar pro Coringa pra ele chamar a Arlequina. É verdade. E ele precisa pedir desculpas, hein? Já conta tudo isso pra ele. Alô, Coringa? Eu preciso que você venha aqui o mais rápido possível. Aconteceu um negócio muito legal. Eu e a Wendy transformamos a nossa casa na casa do Coringa e da Arlequina. Sim, na casa de vocês. Pra quê? Pra vocês virem aqui. Você se reconciliar com a Arlequina e morar aqui com a gente. pra ela largar aquela casa assombrada. Você tá vindo? Tá bom, então. Eu te espero. Tá, tchau. Bom, pessoal. Ele está vindo. Ele precisa chegar rápido. Mas isso vai ficar pro outro vídeo, então. Então já se inscreve e deixa like pra vocês verem a reação do Coringa e da Arlequina. E ative o sininho pra não perder o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.